Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eduarda Campos aqui. Hoje eu vou relator a notícia que aconteceu no Rio de Janeiro, em que o médico foi preso por estupro no dia de hoje, 11 de julho de 2022. Fique até o final do vídeo para você saber o que aconteceu. Aproveita e se inscreve no canal, e me ajude a chegar nos 5 mil inscritos. Posso contar com vocês? Anestesista é preso em flagrante por estupro de paciente em cesariana no Rio de Janeiro. Giovanni Quintela Bezerra foi filmado colocando pênis na boca de uma grávida dopada para parto em hospital. O médico anestesista Giovanni Quintela Bezerra foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira, 11, pelo estupro de uma paciente, que estava dopada e passava por uma cesárea no Hospital da Mulher Eloneida Studarto, em São João de Meriti, município na Baixada Fluminense. A prisão foi realizada depois que funcionários da unidade de saúde filmaram o anestesista colocando o pênis na boca da paciente durante a cirurgia. O caso foi revelado pela TV Globo, e o conteúdo dos vídeos foi confirmado pela reportagem. Segundo a polícia, desconfiadas da postura do médico, enfermeiras do hospital decidiram usar um aparelho de telefone celular para registrar o que ele fazia. Durante as cirurgias, o suspeito foi indiciado por estupro de vulnerável, cuja pena varia de 8 a 15 anos de prisão. A folha não conseguiu localizar a defesa do médico. Nas imagens, a paciente aparece deitada na maca, inconsciente. Um lençol estendido sobre duas barras de ferro separa os demais médicos que fazem a cesariana, de bezerra, que está em pé próximo à cabeça da mulher. Em determinado momento, ele retira o pênis de dentro da calça e o coloca na boca da paciente, enquanto olha para os lados seguidas vezes. A violência se estende por cerca de 10 minutos. Ao fim, o anestesista limpa com um lenço o rosto da vítima e o próprio pênis. A prisão foi realizada pela delegada Bárbara Lomba, da Delegacia de Atendimento à Mulher de São João de Meriti. Em imagem veiculada pela TV Globo, o médico manifesta surpresa quando a delegada anuncia sua prisão pelo crime de estupro. Frascos do sedativo utilizado pelo suspeito foram apreendidos e funcionários do hospital prestaram depoimento na delegacia. As investigações seguem para apurar outras possíveis condutas criminosas do médico. Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde e a direção do Hospital Estadual da Mulher Eloneida Studarto afirmaram que foram acionadas pela equipe médica e reportaram o crime à polícia civil. Bezerra foi preso em flagrante no hospital. Segundo a secretaria, o médico não é servidor do estado, ele tem título de especialista em anestesiologia, CRM, registro profissional, regular e prestava serviço há seis meses como pessoa jurídica para os hospitais estaduais da mãe, da mulher e Getúlio Vargas, diz nota do órgão. O hospital afirma que abriu uma sindicância interna para tomar as medidas administrativas e notificou o crime. Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro. Em nota, o Conselho disse que abriu um procedimento cautelar para a suspensão imediata de Bezerra, devido à gravidade do caso. Também está sendo instaurado o processo ético-profissional, cuja sanção máxima é a cassação do exercício profissional do médico. A audiência de custódia do anestesista será na tarde desta terça-feira, 12, na Central de Audiência de Custódia de Benfica. Nesta ocasião, o juiz decide se converte à prisão em flagrante impreventiva ou se coloca o suspeito em liberdade. Então pessoal, deixe aqui nos comentários qual seria a pena dele na sua opinião, ou deve seguir em liberdade. Deixe aqui seu comentário.